Oi gente, bom dia! Começando mais um vídeo aqui hoje, 5h20 da manhã, acordei agora a pouco, dormi super bem e isso ajuda muito no físico, né? É muito importante esse sono. Mari tá roncando ainda, Lucas também, mas eu já tô aqui, ó. Já conversei com a coach, já tô de biquíni aqui treinando e daqui a pouco vou fazer uma aulinha de poses ainda hoje. E hoje vai ser descansar até umas 4h da tarde, descansar mesmo. E aí lá pelas 4h, 4h e pouco, a gente já vai lá pro local do evento. E hoje vai ser um show super rápido, né? É um evento bem corrido. Subi no palco, desceu, acabou. Não vai ter cerimônia de premiação nem nada, né? Vamos ver como é que vai ser, a gente vai mostrar tudo aqui. Fiquem por aí pra mais esse vídeo. Já preparei a refeição pré-campeonato. Tô preparando agora minha primeira refeição do dia. 100g de arroz, 60g de tilapia. Eu vou comer esse paráspio, eu vou comer o alvo com um pouco de canela e a tilapia. Nossa, vai sobrar muita comida. Eu vou comer esse paráspio, gente. Eu vou comer o alvo com um pouco de canela. Eu vou comer isso. Eu vou comer isso. Eu vou comer, ó. Eu vou comer o alvo com um pouco de canela e um pouco. E no glúteo. Ó, mais leve. Eu tenho que ver a sua mão da cintura mexer assim, ó. Quando você quer o quadril, a sua cintura vai desse aqui. Isso, vem um pouquinho mais pra trás, só pra eu te ver. Aí, tá bom. Vida. Gira um pouquinho mais o peito pra mim. Aí, perfeito. E no glúteo. E no glúteo. E no glúteo. Então,こ... Galá no glúteo. Secair mesmo. Secair mesmo. Acontece com os teus. Mano do不用ão aos peitos ele Carriger, que o dia do aparel poupou. Se inscreva no canal 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 E ainda tem uma refeição Chegando lá e mais um biscoitinho de arroz com mel Que eu vou comer também Um pouquinho antes de subir no palco Um pouquinho antes de dar um pump Que eu vou dar só no glúteo, 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 ó, o glúteo tá bem legal O trem tá atrasado, mas chegamos, o trem tá atrasado, mas chegamos, agora são 4 minutos de atraso E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto